Estar no ar, pela virtual, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa para assistir Reflexões sobre Jesus. Ele será muito útil para você e o tema de hoje é Você é uma ovelha de Jesus. Jesus, se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você conhece a voz de Jesus. Você sabe que Jesus é o Filho Unigênito de Deus. Você sabe que não ocorreu no mundo um evento maior do que a vinda de Jesus à Terra, pois Jesus é o Filho Unigênito de Deus. Você sabe que Jesus é o único caminho. Você sabe que Jesus tem a salvação. Você conhece a voz de Jesus, e por isto, ao ouvir a voz de Jesus, você o segue. Ao seguir Jesus, você receberá dele a vida eterna, e nunca perecerá, e ninguém poderá tirar você da mão de Jesus. Veja novamente os versículos 27 e 28 de João 10. Quando somos jovens, e ainda não cometemos nenhum erro ou pecado significativo, Nossa visão é muito clara a respeito da vida e de tudo quanto existe, e temos felicidade. Entretanto, vivendo a vida aqui neste mundo, somos tentados a cometer diversos pecados, e se cometemos um ou vários pecados, começamos imediatamente a sofrer, bem como a causar sofrimento às pessoas que são vítimas das consequências de nossos pecados. Com o passar do tempo, não notamos mais que estamos pecando, e tudo passa a ser natural para todos, tanto o mal que se pratica, quanto o mal que se recebe, se acreditando que isto é o normal da vida, quando, na verdade, isto é o caos que se permitiu instalar ao se cometer os pecados. Eu vou comparar a situação descrita como alguém que se depara com um labirinto. Ao se chegar à porta de um labirinto gigantesco, interminável, não se deve entrar no labirinto, pois, certamente, não se conseguirá mais sair dele. Quem comete um pecado, dois pecados, três pecados, etc., é como a pessoa que resolve entrar no labirinto e se aprofundar nele cada vez mais, de forma que, quanto mais se peca, mais difícil fica de se parar de pecar, semelhantemente a quem adentra cada vez mais no labirinto interminável, e fica cada vez mais difícil achar a saída. A prática dos pecados se torna automática e não se vê mais motivos para parar de pecar. Precedente ao ato de pecar está o ato de não ouvir a voz da consciência interior, que a diverte sobre a prática errônea. E, quanto mais se peca, mais se exercita o novo hábito de não mais ouvir a consciência interior, de modo que se entra numa escalada de prática de pecados que culminará com a condenação ao tormento eterno. Mas, é possível sair deste labirinto? Sim, é possível. E existe um fio que conduzirá você para fora deste labirinto de dor e sofrimentos. São os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. Agarre-se neste fio e siga com este fio para fora do labirinto de dor e sofrimentos gerados pelos pecados. O fio que te salvará do labirinto são os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. O primeiro passo para deixar de pecar é, sabendo que Jesus é a única fonte de salvação, começar a estudar e a praticar cada palavra que Jesus ensina. Jesus ensina as leis de Deus. E, passando a não desobedecer nenhuma lei de Deus, você para de cometer cada pecado que vinha fazendo. E já não se dava nem conta mais que aquilo era um pecado. Ou seja, seguindo as orientações de Jesus, você passará a conhecer e a obedecer as leis de Deus, parará de pecar, e poderá, então, receber a vida eterna a que Jesus e a Bíblia se referem, e que você já ouviu falar. Você é uma ovelha de Jesus. E, neste momento, a partir de agora, passará, então, a conhecer, estudar e praticar os ensinamentos de Jesus. Veja o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que lindo, não? Veja só, vou repetir. É o Evangelho de João 10, versículos 27 e 28. Preste atenção, é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando você pensa em fazer um determinado erro, a voz de sua consciência o avisa que você estará errando, se assim o fizer. Se você escutar a voz de sua consciência, você não cometerá o erro, e sua vida seguirá tranquila. Mas, se você não der ouvidos à voz de sua consciência, e fizer o erro, você pecará, o que trará más consequências para você, e para várias pessoas que serão vítimas de seu pecado. Na primeira vez que você peca, normalmente você percebe que errou, e é possível que você dê ouvidos à voz de sua consciência, inclusive pela dor das más consequências que seu pecado criou. E então, ouvindo a voz de sua consciência, você pode adotar a firme decisão de não mais pecar. Entretanto, caso não se escute a voz da consciência, nem após repetir o pecado, uma ou algumas vezes, vai ficando cada vez mais difícil parar de cometer aquele pecado, pois aquele ato de pecar passa então a ser algo normal para você. Você chega mesmo a adotar uma rotina de sempre cometer aquele pecado, de forma que fazer sempre aquele pecado torna-se um hábito para você, uma rotina que você não vê mais nenhum mal em praticar. Aquele pecado, que você agora já repete habitualmente como uma rotina em sua vida, prejudica você mesmo e outras pessoas sobre as quais recaem as consequências de seu pecado. Pela rotina de praticar sempre o mesmo pecado, você não percebe mais as tristes e dolorosas consequências que ocorrem para você e para as pessoas vítimas de seu pecado, de forma que você não percebe nem que você mesmo está sofrendo ao praticar aquele pecado, nem também percebe mais que as pessoas vítimas de seu pecado sofrem. Ou seja, aquela voz da tua consciência que sempre te avisa, você nunca lhe dá ouvidos e você não se importa mais com o mal que você faz para você mesmo e nem com o mal que você faz para outras pessoas. Todo sofrimento gerado para você e para os outros passa a ser, no seu entendimento, uma coisa comum da vida, uma coisa normal da vida, de modo que você passa a enganar-se a si mesmo acreditando que tudo está bem. Entretanto, pecar é deixar de cumprir uma ou várias leis de Deus. Pecar é separar-se de Deus. Pecar é desligar-se de Deus. Quando se comete um pecado, mas imediatamente se arrepende e se pede perdão a Deus e não se volta mais a pecar, está tudo resolvido. Mas, quando o pecado se torna uma rotina em sua vida, como eu expliquei há pouco, quando o pecado já é uma parte rotineira de seus hábitos diários e você nunca dá ouvidos à voz da sua consciência e, pecando, você já não se preocupa mais com os prejuízos a você mesmo. E, pecando, você já não se preocupa mais com o sofrimento e dor causado a outras pessoas, de forma que, quando o pecado já se tornou uma prática rotineira comum em sua vida, você está desligado de Deus. Como já relatei, crescerá a prática de cada vez mais pecados, levando o pecador à condenação do tormento eterno. Mas você é uma ovelha de Jesus e, neste momento, a partir de agora, passará, então, a conhecer, estudar e praticar os ensinamentos de Jesus. Veja o que Jesus diz em João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou repetir. Veja o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Que lindo! Você precisa identificar quais os pecados que você pratica diariamente já de forma rotineira e nem percebe mais que são pecados. Então, simplesmente parar de fazer estes pecados. Vou dar alguns exemplos. Se você trai o seu cônjuge, parece tudo normal para você, mas não é. Você está jogando no lixo a confiança e o amor que seu cônjuge deposita em você. Você está traindo quem escolheu você para dedicar todo o seu amor. Você está tratando com imensa injustiça quem te ama e se esforça de coração para que você fique bem. Os seus filhos sofrerão gravíssimos problemas psicológicos e físicos caso ocorra a separação dos pais. Você está jogando a sua felicidade no lixo. Que coisa mais linda ter uma esposa. Que coisa mais linda ter um marido. Vocês, casal, podem construir um mundo juntos. Assim, seja um marido fiel, seja uma esposa fiel e Deus abençoará infinitamente o teu lar proporcionando à tua família saúde, felicidade e prosperidade. Estamos aqui relatando alguns pecados que se cometem já de maneira rotineira e que você precisa identificá-los para parar de cometê-los. Vamos a mais alguns exemplos. Se você bebe ao final do dia com amigos, você faz happy hour, parece tudo normal para você, mas não é. Você está pecando, pois você faz sua esposa e filhos sofrerem com isso. Pare e não beba mais e seja uma pessoa presente e útil para a sua família. Abandonando a bebida, você poderá estudar e se desenvolver profissionalmente como pessoa. Vamos a outro exemplo de pecado. Se você tem hábitos grosseiros e estúpidos, parece tudo normal para você, mas não é. As pessoas sofrem com as terríveis palavras que você fala e com as coisas grosseiras que você faz. Pare com isso, seja educado e gentil e trate bem as outras pessoas. Outro exemplo de pecado. Se você é um empregado que passa o tempo todo em seu serviço sem fazer quase nada, parece tudo normal para você, mas não é. Você coloca em risco a saúde financeira de sua empresa que pode ir à falência, gerando desemprego a você e a todos os outros empregados. Seja um trabalhador esforçado, proporcione satisfação para os clientes e gere lucro para a empresa onde você trabalha. Vamos a mais um exemplo de pecado. Se você é um patrão que só pensa em acumular lucros, que paga um salário muito pequeno aos empregados e você está inutilmente acumulando quantias enormes de dinheiro, parece tudo normal para você, mas não é. Você está prejudicando famílias inteiras com filhos que dependem dos salários que você paga. Passe a pagar salários justos. Vamos a mais um exemplo de pecado. Se você pensa em ser um político que desviará dinheiro público de forma que você estará enriquecendo de forma ilícita, acumulando montanhas de dinheiro que você nunca vai usar, parecerá tudo normal para você, mas não será. Você estará ocasionando que pessoas sofram, como por exemplo as que morrem sem atendimento nos hospitais públicos, as que não têm moradia, água tratada e esgoto tratado, as crianças e jovens que não têm educação de qualidade, etc. Então, se você pensa em ser um político, seja um político honesto, haja de forma lícita e destine o dinheiro público às necessidades sociais da população. Vamos a mais um exemplo de pecado. Se você perde o seu tempo fazendo coisas fúteis e frívolas, talvez até mesmo ganhando dinheiro com atividades fáceis e que não tem nenhum valor ou préstimo para outras pessoas, ocupando todo o seu tempo com atividades inúteis e desnecessárias à sociedade, passe a ser uma pessoa útil e responsável. Estude para se tornar médico, enfermeiro, psicólogo, etc. E ao se formar, você será uma pessoa útil à sociedade, pois prestará um serviço de valor a todas as pessoas que atender. Eu relatei alguns pecados comuns, mas existem muitos outros. Sentir inveja, caluniar, mentir, furtar, etc. Identifique o pecado que você faz. Pare de fazê-lo, substitua-o pela atitude correta que você deve praticar e assim você voltará a estar se ligando com Deus. saia do labirinto de dores e sofrimentos utilizando o fio que conduz à sua salvação, os ensinamentos de Jesus e de Deus que você encontra na Bíblia Sagrada. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que um ensinamento de Jesus ou da Bíblia mudou a sua vida, você que é um cantor famoso, uma cantora famosa e gostaria de vir aqui neste programa para contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus, você que é dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus e de Deus, por favor me solicite através do e-mail nilson.a.brena.gmail.com Muito obrigado. E o segundo recadinho é para você ouvinte deste programa. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube dentro de alguns dias e você poderá revê-lo na íntegra. Visite meu canal do YouTube Nilson Brena, assista este e outros de meus vídeos e inscreva-se no meu canal do YouTube Nilson Brena. Muito obrigado. Você precisa dar um passo a mais na sua ligação com Jesus. Saber que Jesus é o seu guia é muito bom, mas se você ficar apenas na superficialidade de uma adoração externa, você não estará se ligando internamente a Jesus e assim você correrá o risco de perder a vida eterna que somente Jesus pode lhe dar. E para se ligar internamente a Jesus, você tem de fazer duas coisas muito simples e fáceis. Primeiro, conhecer as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. E segundo, praticar estas leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Não há ligação efetiva com Jesus ao adorá-lo apenas de lábios, mas somente há ligação efetiva com Jesus se você começar a conhecer as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus e começar a praticar as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. As leis de Deus estão em toda a Bíblia e para conhecer as leis de Deus, você precisa começar a ler e estudar a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus estão no Novo Testamento da Bíblia. Comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a releer o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias até o final de sua vida. Com isto, você estará conhecendo as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus e poderá ficar ligado internamente a Jesus. Você é uma ovelha de Jesus e neste momento, a partir de agora, passará então a conhecer, estudar e praticar os ensinamentos de Jesus. Veja o que Jesus diz em João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos próximos do final do programa. Eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Quero te recomendar que você assista no meu canal do Youtube o meu vídeo de número 3, Reflexão sobre os dois maiores mandamentos de Jesus. E assista também a minha palestra Os 10 Mandamentos da Bíblia Sagrada, vídeo de 2015 que eu regravei e republikei em meu canal do Youtube em 23 de junho de 2018. Gostaria de pedir a você, ouvinte, que assim que este programa terminar, você se inscreva em meu canal do Youtube que se chama Nilson Brenna e eu verei quantas pessoas se inscreveram neste domingo e assim terei uma ideia do meu número de ouvintes aqui na Rádio Mundial. O meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Brenna. Se inscreva no meu Youtube. Nilson Brenna. Muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições. Assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-1 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brena sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua 2ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do espírito santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter o livro eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilsonantoniobrena mais uma vez meu muito obrigado e aí ative o e aí e aí e aí Obrigado.